Eu confesso que demorei para assinar a Netflix, olhava o catálogo da Netflix e ficava com a impressão de que eu estava vendo uma locadora cheia de filmes velhos. Aí eu descobri o VPN, uma ferramenta que liberava o conteúdo de outros países, e aí a Netflix passou a valer a pena. No final de 2015 a Netflix fez um ataque e bloqueou todos os acessos via VPN e eu voltei a ficar preso ao conteúdo do mercado brasileiro. Só que agora a Netflix não parece mais uma locadora velha. Agora tem muita coisa legal e cada dia surge mais conteúdo legal. E um dos conteúdos originais mais legais da Netflix é Orange is the New Black. A série estreou em 2013, quando a Netflix ainda não era a Netflix como a gente conhece hoje. Não era tão grande, não tinha o apelo que tem e não era uma ferramenta tão popular. E eu nem tinha começado Nerd Rabugento ainda. A primeira impressão que eu tive da série era que era uma série pra menina. Aí vocês vão dizer que eu sou homem branco, bonito, classe média, heterossexual, opressor, e que eu não posso falar que uma série é pra menina ou pra menino. Pensa bem, todo mundo pode ter a sua própria opinião, todo mundo pode assistir a série que quiser, e pode gostar da série se quiser. Claro que pode. Mas é sempre bom lembrar que séries de TV são produtos comerciais, e um produto comercial tem o objetivo de ser lucrativo. Eles não soltam uma série sem saber onde eles vão acertar. É tudo muito bem pensado e obviamente direcionado para um determinado público antes de começar a ser produzida, e Orange is the New Black é uma série direcionada para o público feminino, assim como era o Weed's da mesma criadora, Jane DeCohan. E ainda tem a pegada lésbica, que parece importante para a série, mas não é. A pegada lésbica é bastante explorada pela Netflix na hora de divulgar a série. Os principais canais usados são canais para o público LGBTTTTTTT. Orange is the New Black não parece ter a intenção de ser ativista na causa LGBTTTTT. O seu grande trunfo é ser muito bem escrita e muito bem dirigida, o que ganha todos os públicos. A parte lésbica da história simplesmente faz parte da história. Viper Chapman é uma mulher de trinta e poucos anos, bonita, loira, que pega um ano e meio de cadeia depois de ser presa transportando dinheiro ilegal proveniente do tráfico de drogas depois de ter sido manipulada pela ex-namorada dez anos antes. Viper é meio cabeçudinha, ingênua, moça rica e vai para a cadeia tranquilamente, felizinha sem problemas. Claro que dentro da prisão federal as coisas não são como ela esperava. Esse é o enredo básico da primeira temporada de Orange is the New Black. Eu ainda não fazia os séries do mês quando Orange estreou, e esse foi um dos motivos pelo qual eu não me interessei em começar a ver. Aí eu enrolei, não dei atenção pro clamor do povo que pedia pra eu assistir, e agora no começo do ano eu peguei pra ver. E assisti a três temporadas em menos de um mês. Puta que pariu que série deliciosa de ver. É uma série foda, bonita, fofa, leve, adorável, inteligente e incrível. Tem um apelo gigantesco pro público feminino, mas é tão bem escrita que ultrapassa qualquer barreira. Não é como algumas séries que se prendem numa direção e não saem dela de jeito nenhum. Orange não tem medo de arriscar, de desafiar, de ir além. Eu me empolguei tanto que a idéia era fazer três vídeos sobre Orange is the New Black. Um pra cada temporada, mas aí eu desisti da idéia. Eu não preciso argumentar sobre cada uma das temporadas pra você, se tiver algum tipo de preconceito como eu tinha, se interessar por ela. Basta começar a assistir. A série ganha no primeiro episódio e ela tem um crescendo muito claro. Ela se desenvolve em algum ponto, ela parece meio que caminhar sozinha, ter vida própria. Eu não consigo dizer nem qual é a melhor temporada. Apesar das três temporadas terem um clima diferente entre elas, como eu disse é fácil notar que a série cresce sozinha. Todos os episódios são deliciosos de assistir. A primeira temporada é a apresentação, tem uma pegada meio comédia, meio séria, é trabalhada pra mostrar como as pessoas mudam dentro de uma prisão, como as pessoas que convivem com você causam impacto na sua vida. A série escolhe uma personagem por episódio pra mostrar como elas foram parar dentro da cadeia e deixar claro que as pessoas que estão presas são pessoas normais que sem querer ou por querer fizeram merda, sei lá, elas estão sofrendo as consequências. A primeira temporada entrega uma série foda. O tom da segunda temporada começa mais pesado, o risco de Piper ir pra outra prisão, uma coisa mais assustadora. A segunda temporada é eficiente em contar as histórias com pequenos detalhes que não eram explorados antes e finalmente introduz uma personagem vilanesca, predadora, manipuladora, assustadora. E nem assim a série se perde na linha novelesca. Todos estão além do bem e do mal e o humor negro finalmente toma conta. A fauna dentro da prisão cresce e a própria prisão evolui, se desenvolve, sai daquela pegada de protagonista e Piper, que era a principal, se dilui e Orange passa a não ter mais a protagonista óbvia, uma jogada que me lembrou muito a quarta temporada de The Wire. A terceira temporada é mais pop. Parece que a série ganhou consciência do papel dela na cabeça do público, e se jogou e acertou de novo. As histórias passam a ser mais focadas em cada uma das personagens, os dramas ficam mais pessoais, ainda que a prisão destrua a ilusão da individualidade das pessoas. A terceira temporada deixa claro que Orange is the New Black é uma das séries mais importantes dessa década e um exemplo de como ainda é possível fazer boa televisão. E é a temporada que eu mais gostei até agora. Nas séries que estão no ar, Orange está entre as melhores. Eu coloco no mesmo patamar de Game of Thrones, Mr. Robot e Fargo, e talvez a gente não leve muito a sério pelo tom de comédia que ela tem, mas o texto sem dúvida está no mesmo nível. Uma coisa legal é que os roteiristas enchem a série de referências da cultura pop. No primeiro episódio da terceira temporada, em uma única cena, a série faz referência a Star Wars, Harry Potter e Calvin Haroldo, e quando a cena acaba a primeira pessoa que aparece é a Red, que é interpretada pela ótima atriz Kate Mulgrew. Aproveito a deixa para dar um recado para uma amiga minha, a Mabee. Um dia desses a Mabee deixou num grupo do WhatsApp a mensagem Posso até assistir Star Wars, mas esses orelhodinhos não dá não. Ela estava falando de Star Trek. Vale lembrar que Kate Mulgrew, a Red, 20 anos atrás interpretou a Capitã Catherine Janeway, a primeira capitã de uma nave da frota estelar na série Star Trek, na verdade na série Star Trek Voyager. Mabee, dê uma chance para Star Trek, assim como eu dei para Orange is the New Black. Foi uma das melhores coisas que eu fiz nesse ano, e até capaz que você goste de Star Trek. Agora que vem a quarta temporada, que vai ganhar um vídeo exclusivo assim que eu terminar de assistir ela inteirinha. Qual a sua personagem favorita de Orange is the New Black? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Se você curtiu esse vídeo, dê um apoio para o canal, ajude o Nerd Rabugento a crescer, compartilhe, apresente o canal para os seus amigos, lembre-se, somos todos rabugentos. Não é incomum as séries começarem a perder a força depois de um tempo, e eu tenho um pouco de medo que isso aconteça com Orange, que já se garantiu por sete temporadas, tem mais três temporadas garantidas. A Piper ia ficar presa por quinze meses, e a gravidez da Dainara parece que não termina nunca. O tempo na prisão passa lentamente, ok, dá pra gente entender isso. Mas algumas coisas mudaram muito na terceira temporada, e em pouco tempo, e tudo ficou meio estranho nessa timeline. Na quarta temporada a prisão, agora sob nova direção, vai encher com cem novas prisioneiras para criar o drama da superlotação. Será que vai funcionar? Eu torço para que sim, eu gosto muito da série e confio na showrunner, mas por algum motivo eu estou com o pé atrás. Castrezana, você tem o melhor canal do YouTube do mundo!